Fundação Mareng, sugera para o governo, ato a bela legaliza o bazar e a zona fronteira, ou de bela evita a atividade de mercadoria ilegal. Foi na laje de unidade de patrulhamento fronteira, companhia Alfa Tudubibi, prende gasolinha Zergen Hatnulu Resinida e a área Motanudura, município Bobonaro. Diretor executivo, Fundação Mareng, Nelson Belo, russo governo timor-leste, o governo indonésia, ato a bela legaliza o bazar e a linha fronteira, onde evita a atividade de mercadoria ilegal tam e o território nacional. A das outras, qualificação de transação ilegal, a lei? Agora, isso é considered illegal, mas no Brasil tem uma conta que os bazar, ou seja, que os bazaram se formalizam para que isso fossem ilegal. Nós nos dizemos que as ilegal, nós estamos no estado de Rairoa, às vezes os重os doering às aseus indoneses, as sonor doering à aseus pembiaram. A das aseus indonesia hoje não é norma, Comandante Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente Polícia, Eclides Belo Hatetem. Unidade de Patrulhamento Fronteira, se rala a apreensão, não captura em uma cirana que importa se são contrabando, toma ilegalmente no Timor-Leste. Evidência, gasolina, hiracné, rotabaco, joker, cartão rua, plástico, cartão, ualo, inclui bebidas, ale, ale, caixa, sanulo. Apresenta a ONA para o Comando PNTL, município Babonaro, onde se submete para o Ministério Público. Juvenal da Silva para RTTL.